Atenção, senhor prefeito! Sabia que você pode ter o controle total de todas as necessidades de serviços do município? Desde reparos em buracos, sinalização das vias, vazamentos, pontos com entulhos, acompanhando o levantamento de todas as ruas online e em tempo real? Pode, inclusive, ter todas as estatísticas para prestar conta de seu trabalho para a população, bairro por bairro, rua por rua? E ainda acompanhar o trabalho de todas as secretarias? Este sistema existe! Sex City GeoResult! Solicite uma demonstração e tenha o controle em suas mãos! WhatsApp 9 97 32 30 70